Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Eu me chamo Lucas e nesse vídeo eu quero estar mostrando aqui para vocês como vocês vão poder fazer a correção do mapeamento das texturas aqui do projeto, especificamente dessa parede que é uma parede ripada. Eu recebi essa dúvida lá no nosso grupo de alunos do Renderon Pro, falando Lucas, tem como fazer o mapeamento do material aqui do Tui Motion para que ele não fique aquelas repetições e esse mapeamento fique muito mais realista? Então a resposta é sim, eu vou te mostrar como que se faz isso, é basicamente dessa forma. Quando você está utilizando o Tui Motion, até deixa eu sair aqui da minha cena, eu vou teclar no T, selecionar o material, que é esse material que eu vou ter aqui. Como você pode perceber aqui no projeto, eu vou ter essa repetição bem descarada desse ripamento que tem no projeto. Então, se você utiliza o SketchUp, provavelmente você vai poder estar utilizando alguma extensão, algum plugin para que ele possa fazer esse mapeamento, mas no meu caso, como eu utilizo aqui então o ArchiCAD, esse mapeamento vai ficar um pouco mais difícil, você pode dizer assim, porque esse objeto aqui, ele foi criado com uma parede cortina e essa parede cortina eu utilizei apenas um único material para fazer a aplicação em todos esses elementos. E a mesma coisa você aplica lá no Revit também. Então, se eu pudesse fazer essa correção direta na modelagem, que é algo que pode ser feito, mas vai demorar demais, eu teria que criar vários tipos de textura para cada ripinha dessa aqui do ripado. Então, se eu tivesse aqui 20 ripas, provavelmente eu teria que fazer 20 vezes aquela textura, e eu vou estar perdendo muito tempo. Então, para que eu possa fazer essa correção, agora, utilizando essa versão do Twinmotion 2024.1.2, vai ter nessa nova atualização uma ferramenta específica para você fazer o mapeamento. Mas antes de eu te mostrar o mapeamento, eu quero te dar um recado. No dia 20 e 21 de novembro de 2024, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, vai estar rolando o Origin Black. Vai ser duas aulas, eu vou estar mostrando como você, arquiteto, pode dominar o Twinmotion para criar vídeos incríveis dos seus projetos. Então, eu vou estar até mostrando o passo a passo, tudo que você precisa saber, para que você possa dominar o Twinmotion, e sair daquela imagem estática, e aplicando em animações e vídeos, utilizando o motor de renderização do Lumen. Vou estar deixando o link com muito mais informações aqui na descrição. Então, clica lá e garanta o teu acesso. Quando você for clicar aqui, por exemplo, teclono T, que é o seletor de material, seleciona esse material, perceba que toda essa repetição descarada que tem desse material, ele vai tirar o realismo da cena. E para que isso não aconteça, para que eu não precise refazer o mapeamento lá durante a minha modelagem, eu vou estar investindo um tempo sem ter necessidade. Aqui no Twinmotion, você vai fazer o seguinte, seleciona o material, e vou somente deixar o slot que realmente vai interessar nesse momento, vai ser esse slot aqui do UV, o mapeamento. Como você pode perceber, essa função aqui é o triplanar, se você está utilizando uma versão anterior a 2024, ele não vai ter. Então, você vai ter que estar utilizando a versão superior 2024.1. Então, vai ter essa função triplanar. Quando você deixa ele habilitado, olha lá o que acontece. Essa própria função já vai fazer o mapeamento e toda aquela textura. Então, com o triplanar desabilitado, eu tenho toda essa repetição descarada, que é o que vai tirar o realismo da nossa cena, e não é isso que eu quero. Então, quando eu deixo ele habilitado, ele começa a trazer esse mapeamento, ele vai distribuir o mapeamento por todos aqueles objetos. E se você quiser deixar mais realista ainda, eu aconselho que você venha aqui, e habilita esse parâmetro de randomização. Quando você clica lá em randomizar, ele vai dar uma randomizada a mais, vai fazer com que o teu material fique muito mais realista. Então, apenas para você perceber, olha lá, esse meu material já está aplicado. Então, eu vou desabilitar o triplanar, desabilitar o randomize. Olha lá, você consegue perceber aquela repetição descarada do material, principalmente quando eu tiro o zoom da tela. Então, olha lá, toda essa repetição. Então, habilitando a randomização, eu já consigo ter um material muito mais uniforme. E quando eu habilito ainda o triplanar, ele faz aquela correção, principalmente naqueles mapas, usando aqui a textura maior. Olha lá, triplanar desabilitado e habilitado. E assim eu vou ficar com uma textura muito mais refinada, e como consequência disso, muito mais realista. Deixa eu até habilitar o motor de renderização do patch tracer, apenas para você perceber. Uma forma de você ter muito mais realismo da tua cena, é fazer o mapeamento correto dos objetos. E agora, com essa nova função, você não precisa ficar refém do mapeamento vindo direto da tua modelagem. Você pode fazer aqui mesmo no Twinmotion. Já aproveita e clica aqui no link e já se inscreve para participar do nosso evento Origin Black. Um abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade.